Ano 45 Ano 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, minha gente E quem não vai aguentar, pega a mala e vai viajar E por que é que ninguém quer o outro lado? O outro lado é desespero, o outro lado é desespero O outro lado é arrogância, o outro lado é prepotência O outro lado é perseguição Ui, ui, ui